O CEGAPA e TVE no Carnaval 2015. Eu estou aqui com o grande diretor, Allan, que foi diretor de Carnaval da Academia de Niterói e hoje na diretoria da UCEGAPA. Fala alguma coisinha pra nós desse Carnaval aí, Allan. Esse aqui é o Carnaval do povo, esse aqui é a resistência do samba, é o que nós, trabalhadores, lutadores das causas populares, elegemos e somos reconhecidos como o maior espetáculo da terra. É aqui que acontece a cultura popular, o samba de raiz, é aqui que nós, trabalhadores, nós, operários, estamos para demonstrar nossa arte, nossa cultura e dizer pra todo o povo, venham pra cá, aqui é o lugar do povo brasileiro. O CEGAPA e TVE no Carnaval 2015. O CEGAPA e TVE no Carnaval 2015.